Já chegou agora no programa, eu tenho a participação da professora Carla Carvalho, coordenadora do Proler. Tudo bem, professora? Tudo bom. Seja bem-vinda. Essa tarde de chuva. Uma tarde deliciosa, né? Deliciosa. Uma tarde deliciosa de chuva que nos dá vontade de ficar em casa lendo, amassadinho no colchão, no meio dos cobertores, para fazer um pouco daquilo que é o objetivo do nosso projeto, que é a leitura. A tarde tem tudo a ver com isso. O que é o Proler? Como que começou esse projeto? Bom, o Proler é um programa nacional de incentivo à leitura. É um programa que já existe há 20 anos no Brasil e ele é vinculado diretamente à Biblioteca Nacional. Em Itajaí, o programa existe há um ano, como um polo, como um comitê regional que fomenta a leitura, que tem objetivos e fomenta a leitura. Ele já existe há 20 anos, mas em Itajaí só há um ano. No entanto, em Blumenau nós já temos um comitê, em Joinville também temos comitê, em Florianópolis também. Então, Santa Catarina já tem esse movimento acontecendo em outros municípios, em outras regiões. Aqui nós fechamos uma parceria entre a Universidade e a Casa da Leitura, a Universidade e o Programa Nacional e temos então, desde o ano passado, um programa. Nós somos então sede de um dos comitês regionais. Ele é comitê regional porque a intenção da Casa da Leitura é que uma cidade seja sede para desenvolver projetos dentro dos municípios que circulam essa cidade, que, no caso, seria uma cidade com o maior número de habitantes ou que tenha uma universidade ou, enfim, que uma Secretaria da Educação ou uma Fundação Cultural seja fomentadora e articuladora desse comitê. Então, é em Itajaí a sede? É em Itajaí, dentro da Universidade do Vale do Itajaí, da Univale. Não, mas eu digo regional? Regional é em Itajaí. Então, nós é que estamos articulando essa organização do comitê regional. Hoje, o nosso comitê é formado pela universidade, representantes da universidade, das Secretarias de Educação de Balneário Camboriú e de Itajaí, das Fundações Culturais de Itajaí e de Balneário Camboriú e estamos em articulação com outros municípios para que o comitê se fortifique e passe com isso a ampliar as suas ações para atender a outras comunidades. Quais são os principais objetivos? É o fomento à leitura. Então, o nosso principal objetivo do programa é o desenvolvimento de ações que promovam o fomento à leitura. A possibilidade de envolver crianças, jovens, pessoas de mais idade, enfim, os cidadãos a essa ação. Então, todo o projeto, todo o programa é voltado a esse grande objetivo, entendendo a leitura como uma atividade cidadã. Então, é um compromisso que o comitê tem junto a essas comunidades em ações das mais diversas. Ações de contação de histórias, ações envolvendo cursos com professores, com bibliotecários, ações como bibliotecas ambulantes, que vão às comunidades, que trabalham em espaços públicos ou não públicos, em hospitais, enfim, são ações, pequenas ações que juntas se constituem numa grande ação que é o incentivo à leitura. O que a gente pode... Porque eu acho que a questão da leitura é muito discutida, inclusive, nas universidades, né? A gente percebe isso. Os professores preocupados com a questão da leitura pelos acadêmicos, né? A gente percebe, até às vezes, quando tem um concurso, quando você percebe a falta de leitura, a falta de... Como que a gente tenta desenvolver isso? Vamos dizer, o desenvolver teria que ser desde criança, não? Isso. Bom, a gente entende que ler é um ato cultural, né? Ninguém nasce sabendo ler e entrar em contato com o universo dos livros, dos jornais, das revistas, enfim, é um ato cultural. Então, a gente precisa aprender a fazer. E precisa aprender também a desenvolver o gosto pela leitura. Então, todo esse movimento que envolve não só a escola, mas também a família, né? Então, se as crianças veem os pais leitores, percebem a função social da leitura, percebem que aquilo é importante para alguma coisa, porque, afinal de contas, o meu pai e a minha mãe fazem. Se percebem nos professores esse movimento, percebem a função social da leitura. Então, à medida em que você trabalha com a leitura, você está formando o sujeito como um todo. Você está trabalhando não só a sua formação intelectual, mas a sua formação estética, a sua formação cidadã, a sua formação humana como um todo. Então, o que nós viemos percebendo é que as ações que dão certo, que levam as pessoas a lerem, são as ações que lidam pontualmente nesse universo da cultura do sujeito, na aproximação desse sujeito com os livros, de alguma maneira. Até agora, esse ano, foram lançados os dados da pesquisa que foi realizada pela Instituição ProLivro, que é talvez a maior pesquisa nacional que busca identificar por que as pessoas leem, como leem e o que leem. Indica, no Brasil, que o nome da pesquisa é até Retratos da Leitura no Brasil, que é uma pesquisa em grande dimensão, que foi realizada, inclusive, pelo IBOP, o levantamento dos dados. Indica o que as pessoas leem. No entanto, a pesquisa também indica uma reflexão sobre o que leem e por que leem. Então, esses também são dados interessantes da gente observar. Porque as pessoas leem, mas nem sempre têm acesso a leituras de revistas de qualidade, a literatura de qualidade e assim por diante. E ter acesso a esses materiais são elementos que vêm das relações que nós estabelecemos com a escola e também com a nossa família. É porque hoje vem muito internet. Aí, quando a gente abre um site, que era para ter várias informações, que tipo de informação a gente encontra? As superficiais. Não é? As rápidas e as informações rápidas e o dia a dia, o cotidiano, enfim. E aquelas coisas assim que interessa muito pouco, né? A fulana trocou o silicone, o outro fez a tatuagem não sei aonde, o outro brigou com não sei quem. E são, enfim, curiosidades, né? Não são nem informações. Muitas delas são curiosidades. Bom, a internet está aí. Esses dias, ainda conversando com alguns professores, alguns criticavam a internet, né? Nesse nosso diálogo. E eu acho que a internet está aí. Não, fugir não tem como, né? Não tem como, né? Então, o que me parece é a importância da gente trabalhar com os meninos e com as meninas, inclusive a leitura nesse espaço, né? E poderem perceber o que tem de qualidade e não na internet. E o livro hoje, tu não tens mais só o livro em papel, mas você também tem o e-book, né? Então, está aí, está colocado. As novas gerações já vão se relacionar talvez menos com o livro do papel e mais com os e-books, né? Eu vejo por um filho, por um meu filhote de três anos que já lida com o e-book com a maior tranquilidade, né? É muito mais fácil para eles, né? Muito mais fácil e está ali. Assim como ele lida também com o livro de papel. Então, assim, ele percebe na família que não tem só esse veículo, né? Mas que tem vários meios pelos quais ele pode ter acesso às informações, né? E ao conhecimento e à leitura frutiva, né? Poder ter contato com bons livros, ter contato com bons escritores, com literatura de qualidade. Que eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Porque ler, as pessoas leem qualquer coisa. Agora, ter uma leitura de qualidade é outra coisa, né? Porque me parece que a leitura, uma literatura de qualidade, ela reflete sobre o homem, o seu tempo, sobre as condições em que vivemos. E isso nos transforma. E é a partir dessa ideia de cidadania que o Proler vem desenvolvendo as suas ações. Bom, nós vamos ter uma palestra, é isso? Com o escritor Mário Prata. Vamos, vamos ter uma palestra. Na verdade, nós estamos organizando o comitê do Proler. que está organizando o primeiro encontro regional do Proler. Eu acho que vai ser um momento bem especial para a gente, porque é um momento no qual nós estamos tentando solidificar as ações do Proler na nossa região. Então, nesse encontro, nós vamos ter um momento com uma palestra com a professora Carmen Pimentel, que é a coordenadora do Proler Nacional. Isso nos deixa muito felizes, porque vamos estar recebendo em Blumenau uma pessoa que vai poder falar um pouquinho sobre essa trajetória dos 20 anos do Proler Nacional e também trazer um pouco dessas reflexões a partir dessa pesquisa que eu citei anteriormente, que é Retratos da Leitura no Brasil. Vamos ter, numa segunda noite, uma palestra com a Thaisa, que é uma professora da Univille que coordena um Proler que já vem com uma caminhada bastante interessante em Joinville, já há quase 20 anos. Então, é um dos Proleros mais antigos que nós temos no Estado. E vamos discutir, então, o PMLL, que é o Plano Municipal do Livro e da Leitura, a partir dos Planos Nacionais da Livro e Leitura, que são reflexões com base num documento que a Secretaria Municipal de Educação de Blumenau, desculpa, de Itajaí, vem trabalhando com a professora Fabiana Henrique. E vamos coroar o nosso evento, além das oficinas e outras atividades, com o Mário Prata, que vem fazer o momento de uma conversa com o escritor. O Mário Prata, que é um escritor extremamente atuante no Brasil, enfim, é um cara polivalente, entre aspas, se podemos usar esse termo, mas escreve para crianças, escreve para adultos, tem experiências em teatro, em cinema, em televisão. Então, nos parece que a vinda do Mário Prata vai ser um momento bastante especial para as pessoas. Esse vai ser no dia? Esse será no dia 10, agora 10 de agosto. No dia 8 abre o evento com a professora Carmen. E no dia 9 nós teremos a palestra sobre os planos municipais do livro e leitura. E no dia 10 teremos o Mário Prata, que é o nosso convidado, assim como os outros, é o nosso convidado especial. É aberto para a população? É aberto para a população. As pessoas podem fazer inscrições pelo site da universidade, que é www.univale.br barra eventos. Aí quando colocar lá barra eventos, vai entrar numa página, nessa página vai aparecer logo abaixo licenciaturas e o nome do evento. Então a pessoa vai se inscrever ali, é um evento gratuito, todo o evento está sendo apoiado e patrocinado pelo SESC, que é um dos grandes nossos parceiros, a Secretaria Municipal de Educação de Itajaí, a Fundação Biblioteca Nacional, que também está sendo parceira nesse evento, e a universidade. Então, nos parece que são instituições que estão se preocupando com o fomento à leitura e vêm percebendo a importância desse nosso comitê. Professora Carla, eu quero que deixe um telefone, tem um telefone de contato? Temos, temos o nosso telefone de contato, 9615 2900, que eu acho que é possível de entrar em contato conosco, é possível também contactar pelo telefone da Univale, 3341 7500, e daí você vai solicitar para falar com o núcleo das licenciaturas ou com o mestrado em educação, onde nós temos mais informações sobre o evento. Tá certo, eu quero agradecer a tua participação aqui, muitíssimo obrigada. agradeço muito o convite para podermos vir divulgar o nosso evento. Esse é um evento para a comunidade, não só de Itajaí, mas de toda a região, então sintam-se convidados a vir participar. Então, pessoas que estão interessadas em projetos que envolvam a leitura, o fomento à leitura, é um evento aberto aos professores, aos bibliotecários, agentes de biblioteca, escritores, pessoas envolvidas com a área de cultura e comunidade em geral, porque teremos oficinas que vão discutir questões sobre leitura e espaços sobre leitura, não só para escolas, mas para outros espaços também. Então, é um evento aberto à comunidade. Muito obrigada. Um evento gratuito, as pessoas devem aproveitar, não é? Devem aproveitar. Eu acho que esse é o espaço que nós temos para que possamos nos juntar em prova a uma ação que é tão relevante, tão importante, não só para o universo educativo, porque estamos falando dele, mas, enfim, para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. Sem dúvida. Muito obrigada. Bom, vamos fazer um intervalo? Vou para um rápido intervalo, eu volto.